E pronto? E já? Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com nossos vídeos do Passe Adiante. Gostaria de agradecer a todos aí que têm acompanhado nossos vídeos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva aí no nosso canal, põe um joinha aí para a gente, tem algumas coisas que a gente já fez aí, acompanha lá nos nossos vídeos lá também, tá certo? Hoje a gente veio ensinar aqui para vocês, gente, uma coisa que é super simples, porém muita gente não sabe. Existem diversos tipos de vídeos aí, a gente andou até uma pesquisadinha aí também, porque a gente tem várias receitas, até você também deve ter com certeza uma receita aí no seu livre, uma receita com coco. Então hoje a gente veio ensinar vocês aqui, a gente abriu o coco. Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos tirar aqui a castanha de dentro do coco, né? Porque na realidade isso aqui é um negócio que é extremamente matador, né? Você pode matar qualquer um com isso aqui. Então é só que o que é mais gostoso que está aqui dentro, é mais difícil a gente tirar. Até mesmo porque você pode estar delas pancadas aqui e você vai tirar ele, mas com uma certa dificuldade. Eu até mesmo já furei a mão, até mesmo umas duas, três vezes já para tirar. Então como é que a gente vai fazer aqui para a gente tirar a nossa castanha do coco, bicho do danão? Então o que a gente vai fazer? Vamos precisar aqui de alguns equipamentinhos, né? Que eu já coloquei aqui, olha. Então minha linda maravilhosa esposa, você pode estar diferenciando, olha, isso daqui é um amolador de faca, né? Que a gente pode estar usando também como suporte. Nós vamos precisar aqui, olha, de uma faquinha com bico, né? Que toma cuidado também com a faca, tá? Vamos precisar aqui de uma ferramenta, no nosso caso aqui é um martelinho, né? Também mais conhecedor como batedor de prego, né? E vamos precisar, se caso você quiser também, esses tipos de pegadorzinho assim de salada, né? Pode ser um grande, um pequeno, um médio, enfim. O mais importante que seria grande para que você também não vá queimar suas mãozinhas. E vamos precisar aqui de um copo para a gente extrair o nosso, nossa água do coco, que é maravilhosa, né? Então o que que primeiramente a gente vai fazer? Vamos fazer aqui o seguinte. Como vocês podem ver, o coco tem três furinhos aqui na realidade, né? Isso aqui são a parte do coco mesmo que a gente, não sei explicar para vocês, mas é da natureza do coco. Mas cada um deles aqui, olha, tem um aqui que é mais fácil de você, ó, é esse aqui. Eu tenho um deles que é mais fácil de você furar, certo? Então, como a gente tem a nossa água aqui parada aqui dentro, ela tem, lógico, um certo oxigênio ali dentro. Então, é interessante que você tenha, escolha um coco, ó, que tenha bastante água dentro, né? Então, ó, o que a gente vai fazer aqui, primeiramente, ó, vamos furar, ó, ó, opa, deu para escutar? Ó, opa, aê, deu para escutar, né? Então aqui, ó, a gente vai fazer um furinho, né? Ó, vamos fazer um furo aqui, tá vendo? Deu para ver, amor? Ó, furamos aqui, certo? Tá lá dentro, então, vamos fazer aqui o nossa, a nossa água, o nosso coco. Então aqui, ó, depende do coco, gente, você vai extrair por cerca de mais ou menos uns 200 ml, 150, enfim, depende do coco, tá certo? Então aqui, ó, agora você vai ter a paciência de... Isso aí, ó, e vamos indo tirando aqui, ó, duas horas depois, né? Suavemente aqui, depois da gente dar muita risada, né? Que a gente já deu um acelerado no vídeo. Mas depois de duas horas aqui, olha, praticamente, de tirando a água do coco, pronto, aí, ó, agora não tem mais nenhuma água aqui, então tá certo, ó, pronto, acabou, chega, dá para espremer o bicho, tá bom, aí, ó, beleza, aí, ó, e essa água aqui, ó, lógico, isso aqui é pura natureza, né? Então a gente vai deixar aqui para depois, a gente vai dividir uma bem sadinha cada uma, tá bom? Então vamos deixar aqui do nosso lado o nosso coco. Aí o que a gente vai fazer agora com o nosso coco? Você pode estar fazendo isso aqui, gente, você vai fazer. Na realidade, nós vamos esquentar para que aconteça o quê? Alguns amigos aí, né, que tem na internet, o pessoal coloca no congelador, no freezer, para ele congelar aproximadamente umas três horas. Você pode estar fazendo isso aí também. Eu, particularmente, não fiz ainda, tá? Eu fiz sempre dessa forma da gente colocar aqui agora o nosso amulador de faca. Então a gente introduz no coco, beleza? Ó, introduzimos o coco, certo? Agora nós vamos levar ele no fogo. Então algumas pessoas aí fazem o quê? Eles colocam no freezer, né, ou no congelador, deixa lá umas três horas e ele vai congelar. O que acontece dentro é o seguinte, quando a gente esquenta ali, ele vai criar uma, aquela umidade que tem dentro, então ele vai fazer o quê? Ele vai descolar naturalmente dessa parede dura aqui que o coco tem, certo? Então o que a gente vai fazer aqui é a mesma forma, a mesma coisa. Mesmo que ele vai acabar dourando um pouco mais, ele vai acabar queimando um pouco a castanha do coco, mas isso daí a gente tira ele com a faca, porque algumas pessoas gostam, outras não, e quando você vai fazer qualquer tipo de receita, uma cocada, ou até mesmo quando você vai comprar um coco raladinho, você não quer, é aquela partinha preta, alguns gostam, outros não. Mas então ao mesmo tempo a gente acaba cortando ela e deixa ela daquela bonitinha, aquela partinha branca do coco, tá certo? Então agora o que a gente vai fazer? Vamos esquentar aqui, vamos acender o nosso fogo e vamos fazer isso aqui, vamos tacar fogo no bicho. Então aqui você vai colocando aqui no seu fogo a cada mais ou menos uns 15, 20 segundos cada lado. Então aqui ó, a gente vai esquentando ele, ó. É isso aqui mesmo, ó. Se caso você quiser também, é possível você fazer no forno, tá? Também. É uma forma também, tá? Desde que você aqueça, né, a castanha do forno, do seu coco, né, por dentro, tá bem? Alguns amigos podem pensar, falar, poxa vida, mas você tampou a saída do coco. É, gente, mas é que ela, depois que a água saiu, aí ela fica mais interessante pra sair, porque lá dentro ela vai fazer o que? Ela vai cozinhar mesmo, na realidade, aqui a, 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 essa parte por fora aqui do coco e vai fazer com que ela descole, né, da, 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 a castanha descole da casca. Então não é tão, tão, é perigoso de ele explodir, é mais fácil se de repente você colocar ele no micro-ondas, ele pode dizer que ele dê lá um, um piripaque meio doido. Mas já vi pessoas também fazendo no micro-ondas e também dá certo, tá certo? Ó. Então aqui a gente vai agora esquentando a, a nossa casca, certo? Aí ó, aqui ó, e ele vai dando uns, uns ruídozinhos assim, ó, você vai ouvindo, vai sentindo que o seu coco vai começando a querer já descolar, tá vendo? Então aqui ó, a gente vai aquecendo, ó. E vamos aquecendo, ó. E a cada 20 segundinhos você dá uma viradinha, ó, deixa ele praticamente por igual, né, ele aquecer por igual, ó. Ó, aqui ó. Assim eu acho bem mais simples, né, do que com o pegador. O pegador tem que ser um pegador grande, porém você tem que largar ele aqui, ó, no fogo aí, ó, e deixar. E assim pode ser que ele queime. Então não fica uma aparência também muito legal, não. Então, o que der pra você fazer dessa forma, se você estiver bem, se não tiver, não tem importância não. Pode ser com o pegador também, ó. Bem, o importante é que você aqueça, né, o coco até ele aqueça, a casca. Aí ó, até a gente começar a sentir algum um ruído estranho aí, ó. Aí vai começar a dar um barulhinho de de estalo aí. Ele vai começar a querer partir. Aí vamos indo. Duas horas depois. Aí. Três horas depois. Aí uma semana depois, então. Vocês conseguem tirar o vídeo. Então, ó, vamos ver? Será que já aqueceu? Não aqueceu tanto não, mas vamos dar mais uma esquentadinha aqui. O importante é que ele esteja, né, ó, aquecido por igual, tá? Então aí você pode estar quebrando ele também de diversas maneiras. Você pode enrolar ele num pano, você pode quebrar aí na parede da tua casa. Só cuidado aí que se o reboco não for bom, você vai ter dois serviços. Aí você tem que contratar o pedreiro. Aí, ó. Opa! Deu pra ouvir, amor? Aí, ó, tá vendo? Já deu pra ouvir, né? Que ele deu um estalinho lá dentro. Então, ó. Deu sim. Já deu um estalinho. Tomara que tanto que eu falo, né, não deu pra pegar o barulhinho, né? Vamos ver. Já deu pra sentir que ele deu um estalinho. Então... Vamos vendo aqui. Vamos devagarzinho. Aqui, ó. E vamos esquentando o bicho. Olha lá. Aí eu vi, né? Isso, olha lá. Tá vendo? Partiu. Você viu, amor? Já deu pra ver, né? Olha, ele partiu aqui naturalmente. Então, ó. Agora acho que ele está no ponto aqui da gente tentar abrir o menino, certo? Então, o que a gente vai fazer? Com muita, muita, muita calma, tá? Olha, aqui a gente vai tirar aqui o nosso pegadorzinho. Tá? Tá vendo? Então, aqui, olha. Você pode estar fazendo até com esse daqui também, ó. Porém, ó. Com o martelinho, né? Lógico que é mais simples, né? Ó. Tá vendo? Já partiu. Tá vendo que ele não saiu inteiro. Porém. Ele já, ó. Praticamente já. Uau. Olha que beleza. Uhum. Então, agora aqui, com a ajuda de uma faquinha, sem conta. Vou pegar aqui também. Pode estar fazendo com a faquinha. Ou, também, a gente acabar de parti-lo. Vamos ver se ele vem. Opa. Vamos ver de novo. Opa. E já vai indo, ó. Já vai partindo. Três horas depois. Olha aqui. Aí a gente vai partindo ele aqui, ó. E vamos tirando, ó. Aos pouquinhos, ó. Vamos ver se ele vem. Isto. Ah! Perfeito? Bom, como vocês podem ver, né, olha. Essa daqui é uma maneira excelente. Você pode estar podendo tirar, né, o seu coco inteiro. Aí é óbvio que a gente vai dar aquela lavadinha nele. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar a sua faca. Vou pegar aqui, ó. Aí a gente vai tirar essa partinha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Enfim. Aí aqui, é lógico, né. Vocês já entenderam como é que funciona. Mas já deu pra ver, ó. Aqui ele sai praticamente inteiro. É lógico que a gente queria tirar a amêndoa toda. Mas, né, como a gente, né, sempre fala, né. A sorte... Vem, 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 vem. Hum, quase. Ai, 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 ai. Não quer sair? Faquinha, cadê minha faquinha? Aqui. Pode ser com a colher também, ó. E... 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 Daqui a pouco ele vai pular lá na rua. Aí, ó. Bom, é uma forma da gente poder estar tirando, gente. Ó, tá vendo? Pode ser com a... Aqui, ó. Com a faquinha sem ponta, né. Uma colher também, ó. Aqui, ó. Mas o que acontece aqui é o seguinte. Pelo menos, ó. Ó. Com certeza. Ó, foi até mais rápido. Beleza? Aqui, ó, vira até uma cuia. Olha que legal, ó. Dá até pra gente tomar uma água. Tá certo? Aí, gente. Então, olha. É uma forma de vocês poderem estar tirando o seu coco também, ó. Agora aqui a gente dá aquela lavadinha, né. Aquela geralzinha nele. E depois a gente faz aí as receitas maravilhosas que você tem aí na sua casa. Tá certo? Isso aqui é uma forma de vocês, né, poderem estar aprendendo uma coisa diferente. Que eu acho que é super importante. A gente poder passar também alguma coisa que a gente aprendeu diferente. E passando adiante é o que a gente tá sempre pedindo. Gente, olha. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Né. Gostei de que vocês mandassem aí sugestões de vídeo. Tá, olha. Põe um joinha aí se você gostou. Tá bom. Põe as sugestões aí também que vocês tiverem. Tá bom. A gente gostaria de agradecer a todos que têm assistido. Você que não se inscreveu, sim. Inscreva no nosso canal. Põe um joinha. Compartilha. E a gente manda um abraço pra todos aí também. Tá bom. Gente, olha. Muito obrigado. Continue passando adiante. E até a próxima. Beleza? Aí, ó. Tá vendo? Já fizemos o outro aqui, ó. Já dei uma pancadinha e já soltou, ó. Esse daqui, ó. A gente vai conseguir tirar inteiro, ó. Uhum. Quase, 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 quase. Ui, ui, ui. Tá quente. Ai, tá quente. Aí, ó. Quase que ele tirou ele inteirinho, ó. Ficou a cabecinha do... Olha, que lindo. Ficou aqui, vem aqui. Vou sentir o restante. Ai, que tá quente muito. Caiu pra lá. Aí, ó. Beleza. Aí, ó. Esse daqui tá inteirinho. Ai, ui, tá quente. Aí, gente, ó. Deu pra tirar. O outro a gente tirou também uns pedacinhos, olha. Mas não tem importância. Esse daqui, ó. Saiu inteiro. Saiu inteiro. Aí, ó. Beleza? Aí, ó. Tá joia? E assim, aí, ó. Agora, a gente, ó. Aproveita que é maravilha. Tá vendo? Tiramos aqui inteirinho. Tá bom? Olha, quase não partiu, ó. Beleza? Já ia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.